A cidade de Salgueiro, Pernambuco, com o Sr. Luizão, um homem historiador, Luizão Fogueteiro. Bom dia, Sr. Luizão. Tudo bem com o Sr.? Bom dia. Como é o seu nome? Eu sou Antônio Rufino. Meu Sr. Sr. Antônio Rufino, neto de Sr. Domingo Lingó. Sou bisneto. Faleceu em 1954. Muito bem. Era um fazendeiro da região de Verdejante, né? É. Dizem que ele era parente aqui dos Soares. Domingo Lingó, o Sr. Domingo Lingó, era parente aqui dos Soares. Seu Veré, é mundo desse povo por aí. Muito bem. E faleceu em 1954. Eu vejo falar numa história de Lampião. Sim, senhor. Que dizem que o seu Davi de Verdejante, eu vejo o povo dizer, né? Sim, senhor. Que o seu Davi era do povo dos Freire. Davi era casado com Dona Rufina, uma parenta dele de floresta. E logo ela faleceu, ele casou com o Sr. Joaninha, que era a irmã de Seu Quimca Tavares, Seu Joaquim Tavares de Sá. Sim. Depois ela faleceu, ele casou com a sobrinha dela, a Seatonha, irmã de Joaquim Cândido, de Verdejante. Sim, senhor. A sobrinha dela, Seatonha, era a sogra de Quinzinho Tavares, avó do prefeito, Arodo de Verdejante. Muito bem. Aí o que me contam, é que eu não sei, me contam. Sim. Que diz que seu Davi não gostava de Padrinho Silso. Sim. Aí todos os rumeiros que vinham pra ir, ele mandava-se pra debaixo de um pegue, acho que era de Juazeiro, que tinha no terreno dele aí na cidade de Verdejante. Sim, senhor. Aí um dia Lampião disse que mandou um recado pra ele, assim me contam, que eu não sei. Mandou um recado pra ele, mandando dizer que ele ia tomar um café mais ele. Aí ele correu, chegou, já assombrou-se, correu, chegou em casa, fosse num cavalo e se mandou pro Juazeiro. Quando chegou lá no Juazeiro, aí diz que meu Padrinho Silso perguntou, quantos ruzaram você já me rezou? Já chamando meu Padrinho Silso, que chamava era o Padrinho Silso. Aí diz que ele diz, nenhum meu Padrinho. Já pôs, já me chegou dois ruzaros aqui, que Lampião me rezou. Já me chegou, disse, tome, você não sabe, eu não sei não. Aí ele, disse, vá, pegou um ruzaro, deu a ele, disse, tome, esse ruzaro, vá untar aquela velha ali, que ela lhe ensina você a rezar o ruzaro. Diz, você vai sofrer um negocinho, mas você vence. Aí, ele entregou o ruzaro, aí diz que daí o seu Davi começou a rezar o ruzaro, se não rezava. Aí, a velha ensinou, ele reza o ruzaro, ele reza. Aí diz que Lampião um dia chegou lá na casa dele, diz, Lampião, eu vim aqui lhe fazer a visita, e você, tá ali, tá tomar um café, mas eu, e você, você vai andar, montar num cavalo, num cavalo aí, andar por dentro de Caatinga, por todo canto. Eu não sei se o senhor sabe dessa história. Sim, sim, eu ouvi falar. Aí, diz que andou por debaixo de pé, de unha de gato, de baraluna, de embuzeiro, e ele diz que ele morro, mas você não presta, Lampião, você é o diabo, você é desgraçado. É que é a história que me conta. Sim. E você não presta, você não presta. Aí, diz que passou lá no terreno do seu Januaro Nunes, é no Arçudo e Quebrado. Aí, diz que Januaro disse, eu tenho dinheiro pra lhe pagar, Lampião, só de ele, que era amicismo de seu, Davi. Sim. Ele disse, eu não quero dinheiro seu, não, eu quero o dinheiro dele. É dez mil réis, que naquele tempo era um dinheirão. Aí, foi parar na volta de seu Antônio Cipriano. E era tudo parente de seu Davi, e era tudo parente também de Lampião. Lampião, que a mãe de Lampião era Maria Vieira Lopes de Carvalho. Era Maria Vieira Lopes de Carvalho, da fazenda do São Francisco, de Serra Talhada. Era Vila Bela, na época. Sim, senhor. Aí, diz que ele chegou, só a Lampião, aí marcou, esse dinheiro tem de me chegar aqui tantas horas, dez reais, que seu veremundo aqui é quem guardava o dinheiro de seu Davi. Sim. Aí, ele mandou depressa um camarada lá da volta, vindo um cavalo, o camarada veio, quando chegou na volta, o cavalo, já cansado, estupiado, morreu. Seu Davi pegou outro cavalo, o velho Cornelo, o seu Cornelo do Paulo, pegou outro cavalo e disse para o rapaz, vá depressa e volte. Que ele marcou as horas, porque se ele não chegasse, Lampião morria, ou se o Davi morria, ele morre, mas você não presta, você é desgraçado, é o diabo e não presta. Aí, ele veio, chegou, seu veremo, mandou dez reais, dez e um réis, naquela época era dinheirão. Aí, ele, quando estava passando meia hora para ele morrer, aí diz que o rapaz vinha descer na serra que tinha na volta, em toda a carreira, o cavalo chegou, entregou a Lampião, Lampião com todos, pronto, Davi, tá solto, disse, é morro, mas você não presta, você é o diabo, você é desgraçado. Muito bem, muito bem. Porque Lampião era parente de seu Davi e era parente também de seu Antônio Cipriano da volta, pai de seu Quincan.